Gurizada, o negócio é o seguinte, deu Grêmio 2x0 contra o Guarani do Paraguai, fora de casa, jogo de ida das oitavas da Libertadores da América. O Grêmio encaminhou a classificação, tem tranquilidade para o jogo de volta. Neste vídeo, a minha análise de como o Grêmio construiu vantagem tão relevante, cotação dos jogadores gremistas e a partir de hoje eu estreio também a cotação dos técnicos, neste caso, de Renato Portaluppi. Vamos lá então analisar a vitória gremista fora de casa sobre o Guarani do Paraguai, 2x0, jogo de ida, o Grêmio encaminhado às quartas de finais da Libertadores da América. Na semana que vem tem tranquilidade para administrar o resultado e provavelmente construa também uma segunda vitória. Antes da minha análise da cotação, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe aí o seu like se gostar do meu conteúdo. Se quiser divergir, fique à vontade. A sua participação no meu canal é sempre muito bem-vinda. Vá ali nos comentários e coloque também a sua opinião. Acima de tudo, reitero o convite, te inscreve no meu canal. Grêmio 2x0. Não foi um jogo assim, para se dizer, completamente fácil. Eu quero elogiar como o Grêmio construiu esta vitória. O Grêmio com uma característica de estratégia inteligente, sem dar muitos espaços ao adversário. Eu posso ter uma ou outra divergência na escalação do Renato, mas o fato é que o seu esquema deu certo e o Grêmio construiu uma vantagem significativa para o jogo de volta. Pode perder por um gol de diferença, 2x0. A tendência é o Grêmio, com tranquilidade, construir uma outra vitória e facilmente chegar às quartas de finais da Libertadores da América. No primeiro tempo, o Grêmio conseguiu, em primeiro lugar, amordaçar o adversário. Teve um momento do jogo ali, pelos 15 minutos, por aí, em que o Guaraní do Paraguai até tentou construir alguma coisa, mas com o Grêmio com uma defesa bem postada. O Grêmio com os zagueiros muito bem hoje. No meu time titular do Grêmio, o Darlan ficaria no banco e jogaria o Lucas Silva, mas eu entendo que o Darlan dá uma movimentação interessante e libera mais o Matheus Henrique para chegar à frente. Eu também gostaria de ver o Grêmio com os laterais mais ofensivos. O Renato tem oscilado, ele coloca um ofensivo, como foi este caso com o Diogo Barbosa pela esquerda, e ele é o melhor lateral esquerdo que o Grêmio tem no seu grupo, mas ele mantém o Vitor Ferraz, que em tese defende melhor que o Orejuela. Ok, o Orejuela está voltando já da seleção colombiana, dos jogos eliminatórios, mas é o melhor lateral direito e eu gostaria de vê-lo jogando. E também o Lucas Silva, eu acho que ele poderia ser o cabeça de área, eu acho que ele dá um pouco mais de proteção e um pouco mais de segurança, quem decide é o Renato, e o fato é que o resultado fica acima da tese. Ele volta do Paraguai com 2x0 e com a vaga encaminhada. O Grêmio teve uma boa chance numa jogada do PP, que teve a participação também interessante do Diego Souza, e que o Luiz Fernando chegou um pouquinho atrasado. Bem, volta para o segundo tempo, o Luiz Fernando perde mais um gol, cabeceia uma bola, a bola acaba raspando a trave. Aí o Guarani teve um bom momento no jogo, o Vanderlei fez duas defesas importantes, importantes, uma num chute fora da área, na outra num lance dentro da área, a bola aérea atrapalhou um pouco o Grêmio, o Guarani foi melhor em dois lances dentro da área, e construiu uma boa chance que o Vanderlei acabou salvando, e aí entra a genialidade do craque. O Jean-Pierre, que não fez lá um grande primeiro tempo, chegou a recuar a partir da metade do primeiro tempo para tentar ter mais um pouco de acesso à bola, mas quando ele joga muito longe da defesa adversária, ele pouco consegue construir de forma mais efetiva, ele tem que estar na linha intermediária, ofensiva, do Grêmio. Ali é o seu lugar para chegar no ataque e poder servir melhor os jogadores de frente do Grêmio. Mas no segundo tempo, num único lance, ele mostrou toda a sua capacidade. Uma boa jogada do PP, e o Jean-Pierre, chutando uma bola no contrapé do goleiro da equipe paraguaia, fez um a zero, o que desmanchou completamente o adversário, o que aproximou o Grêmio, inclusive, de um resultado que poderia ser até mais elástico. O Grêmio chega aos 40 minutos do segundo tempo, com oportunismo, e de novo, com estratégia e com inteligência, com quem sabe jogar esse tipo de partida com um regulamento embaixo do braço. O Grêmio fez o 2 a 0, Churim teve participação importante nesse gol, ele acabou no lance de cabeça pifando o PP e o PP na frente do gol, ele dificilmente acaba desperdiçando, e matou o jogo 2 a 0, e o Grêmio construiu uma vantagem que lhe dá confiança e tranquilidade para o jogo de volta. Bem, vamos fazer uma avaliação individual, Vanderlei, duas ótimas defesas no segundo tempo, um aumento de Marcelo Groi do Vanderlei na segunda etapa, nota 8, Vitor Ferraz, acho que perdeu a oportunidade de mostrar mais, de construir mais pelo lado direito, nota 4, um pouco abaixo no sistema defensivo, David Braz, muito bem no jogo, seguro, combativo, um lançamento interessante, nota 7, Jeromel também, muito bem na partida, seguro, se antecipando, o Jeromel, depois que teve a parada em que ficou no departamento médico, mostra que está recuperando seu bom condicionamento físico, e é realmente o líder da zagremista, nota 7, Diogo Barbosa, hoje eu gostei dele, acho que marcou bem, brigou pela bola, tentou construir alguma coisa com o PP, teve muito a sua passagem bloqueada pela equipe do Guarani, nota 7, Darlan, um pouquinho abaixo no meio campo, eu gostaria de ver o Lucas Silva entrando no seu lugar, e não no lugar do Matheus Henrique, que acabou também se desgastando, correu muito o Matheusinho, nota 6 para o Darlan, Matheus Henrique jogou muito bem, se movimentou defensivamente, tentando criar na frente, nota 7, Jean-Pierre, o craque do time, o melhor em campo, fez o gol, cresceu a partir do gol, uma boa cobrança de falta, dificultando a vida do goleiro do Guarani, nota 8, Luiz Fernando, não dá para criticar o Luiz Fernando, por não ser participativo no jogo, isto ele foi, mas ele peca, ele peca no acabamento, na finalização, e em alguns momentos, ele toma a decisão errada, hora para concluir, hora para passar, ele acaba trocando uma pela outra, nota 4, PP participativo, um primeiro tempo, um pouco, fez um lance perigoso, recuou, ajuda na defesa, isso é importante, cresceu na segunda etapa, teve espaço, nota 7, Diego Souza, nota 6, teve uma boa chance, de concluir na segunda etapa, num bom passo do Matheus Henrique, acabou errando o time, da jogada, nota 6, para o Diego Souza, Lucas Silva, pouco apareceu, nota 5, Pinhares, gostei, dois lances de efeito, interessante, jogou 15 minutos, mas gostei, nota 6, Everton, abaixo, pouco apareceu, nota 4, e o Churinho, assistência para o 2x0, a bola pouco chegou para ele, um ou dois lances, e num deles, de cabeça, com imposição física, sem ser precipitado, alçou o PP para o 2x0, nota 6, Renato, além da indumentária, além da camisa, em homenagem, a Diego Maradona, que eu achei muito legal, muito saudável, com um adesivo, aqui do lado direito, para proteger o fabricante, de material, da camisa, da seleção argentina, para não dar complicação, com o fabricante do Grêmio, organizou o seu time, eu divino, de algumas escolhas, mas o resultado, tem que estar acima da tese, então, nota 7, para o Renato, reitero o convite, se inscreva no meu canal, ative as notificações, o sininho, gostando do vídeo, deixem aí o seu like, reitoria agorizada, vai um abraço.